Olá pessoal, essa é a nossa videoaula de número 4.4 do nosso capítulo 4 de transistores bipolares e MOSFETs do nosso curso de eletrônica analógica e hoje a gente vai falar sobre análise em corrente alternada e os modelos de pequenos sinais do TBJ e do MOSFET a gente vai ver então primeiro a transcondutância do TBJ depois o modelo de pequenos sinais derivado a partir disso para esse componente e depois a análise em corrente alternada ou de pequenos sinais do TBJ posteriormente a gente vai ver também a transcondutância do MOSFET e o modelo resultante de pequenos sinais para esse componente e como que a gente faz a análise em corrente alternada de pequenos sinais utilizando esse componente também então a gente começa falando sobre a transcondutância do TBJ e aqui novamente eu tenho um circuito genérico empregando o TBJ do tipo NPN onde nós vamos fazer uma avaliação em torno do modelo matemático de grandes sinais para a derivação da transcondutância do TBJ a transcondutância, igual a gente viu lá no capítulo 1 é um tipo de ganho usado para expressar o parâmetro de controle por uma fonte de corrente controlada por tensão cuja unidade então vai ser condutância, amperes por volt então para avaliar isso eu estou empregando de novo esse circuito genérico com o TBJ e as principais variáveis do circuito estão aqui desmarcadas especificamente a gente tem a corrente de coletor e a tensão entre base e emissor que a gente fica relacionadas pelo modelo exponencial do TBJ que é o modelo mais rigoroso então a rigor é esse modelo exponencial que descreve matematicamente a relação corrente-tensão no TBJ corrente de coletor, tensão entre base e emissor a gente tem aqui demarcado também um ponto de operação qualquer então é um ponto da curva onde a gente vai ter aqui um Vzão BE que implica numa corrente Zzão C igual a IS elevado a Vzão BE sobre VT então isso é similar ao que a gente viu na última aula é o resultado da análise CC só que aqui no caso eu estou empregando um modelo completo e não um modelo aproximado do TBJ para VBE constante então a gente tinha visto lá que esse ponto a gente dá o nome de ponto Q ponto Q é cent e as coordenadas vão ser então ISão C e Vzão BE que são valores médios fixos então então esse é o ponto de operação do TBJ então em estado permanente de corrente contínua isso aqui é o que a gente chamou de polarização do transistor a corrente de coletor e a tensão base e emissor quando a gente fala de transcondutância eu estou falando que eu desejo saber como que esse TBJ se comporta no entorno desse ponto de operação e aí a transcondutância do TBJ expressa exatamente como variações na tensão de controle que no caso aqui é o VBE vão causar variações na corrente controlada que no caso é o IC e é essa grandeza que a gente deseja aqui modelar e quantificar para o TBJ de forma a chegar lá num modelo de circuito para essas perturbações em torno de Q então a gente consegue ver aqui por exemplo para o entorno da curva onde bate lá o Vzão BE e o Isão C que é o nosso ponto Q a gente pode aproximar a curva pela sua derivada em torno do ponto Q ou seja, o DIC DVBE em torno do ponto Q então essa é a derivada aplicada ao ponto Q então o GM por definição é a inclinação da curva do TBJ nesse ponto Q portanto aqui é a derivada igual a gente está definindo então agora a gente pode derivar qual é a relação do GM com os parâmetros do TBJ no ponto de operação para isso a gente escreve aqui então a derivada da curva exponencial como a gente tem uma função exponencial essa derivada é bem simples o VT sai da exponencial dividindo e aparece para a gente DIC DVBE simplesmente é IS elevado a VBE sobre VT sobre VT então essa é a derivada com relação ao VBE quando a gente aplicar aqui o ponto de operação Q ou seja, o Isão C e o Vzão BE a gente vai ter o valor da derivada naquele ponto então vai aparecer para a gente IS elevado a Vzão BE sobre VT estudo sobre VT isso aqui que aparece no numerador é a própria corrente do ponto de polarização o Isão C então a gente vê que a transcondutância vai ser Isão C sobre VT então essa é a transcondutância do TBJ ela depende do ponto de operação como a gente tinha previsto a inclinação da curva do TBJ naquele ponto então isso quer dizer que a transcondutância ela depende do ponto de operação que você calculou que você está operando esse dispositivo isso a gente pode ver aqui por exemplo a gente consegue mostrar por exemplo em dois pontos de operação distintos então aqui eu tenho um ponto Q1 então que tem coordenadas Vzão BE1 e Isão C1 que é dado aqui pela equação exponencial e um ponto Q2 de operação onde eu estou aplicando uma tensão Vzão BE2 e portanto vai implicar em uma corrente Isão C2 que também é dado pela equação exponencial nesse ponto então devido a Vbs diferentes aqui os dois pontos tem corrente de coletor diferentes também da forma como a gente viu e definiu a transcondutância a gente consegue ver então que ela vai ser a inclinação da curva para os dois pontos então o GM1 em torno do ponto Q1 e o GM2 em torno do ponto Q2 e o valor numérico dela vai ser para o GM1 e IC1 sobre VT e para o GM2 e IC2 sobre VT de novo então essa transcondutância depende do valor selecionado aqui da análise CC do ponto de operação a gente consegue ver aqui nesse gráfico da forma como eu esbocei inclusive que a corrente em torno do ponto Q2 é menor do que a corrente no ponto Q1 então o IC2 é menor do que o IC1 portanto o GM2 vai ser menor do que o GM1 exatamente porque o GM aqui é a inclinação da reta nesses pontos e ela é diretamente proporcional à corrente de coletor em cada um deles então a gente está vendo claramente que a inclinação da reta tangente à curva do TBJ é maior em torno do ponto Q1 do que no ponto Q2 isso aqui demonstra para a gente que uma alteração no projeto do seu ponto de operação que é o que vai alterar o IC altera também o comportamento em torno desse mesmo ponto de operação que é o que a gente está chamando de comportamento de pequenos sinais do TBJ então é o comportamento em torno desse ponto de operação os parâmetros do circuito em pequenos sinais que a gente vai chamar de uma análise CA equivalente para pequenas variações em torno do ponto de operação depende exatamente dessa análise prévia de grandes sinais que é o cálculo do ponto de operação em si então a gente pode falar agora da derivação de um modelo de pequenos sinais a partir dessa ideia da transcondutância e da operação em torno do ponto de operação e aí a gente introduz então o conceito da análise e do modelo de pequenos sinais do TBJ cujo objetivo é obter um circuito equivalente para o dispositivo que possa ser empregado na análise de circuitos com amplificadores transitorizados, por exemplo então para isso eu vou avaliar aqui esse circuito com um amplificador elementar com TBJ do tipo NPN no qual aqui eu estou aterrando o emissor e aplicando na junção base-emissor uma tensão VBE que contém uma parcela Vzão BE puramente contínua e uma parcela de pequenos sinais VBE-TIO puramente alternada a gente viu o conceito da transcondutância e aqui no gráfico está representado pela reta tangente ao ponto de operação Q a ideia da operação em pequenos sinais é a seguinte uma vez polarizado o transistor nesse ponto Q se a gente imaginar que em torno da tensão Vzão BE seja aplicado aqui injetado um sinal de tensão de pequena amplitude VBE-TIO vai resultar quando eu refletir aqui na curva da transcondutância do TBJ que é a reta tangente numa corrente também alternada e C-TIO que varia também em torno desse ponto médio Izão C então escrevendo isso aqui matematicamente a gente tem que um VBE que tem uma parcela contínua mais uma parcela de pequenos sinais puramente alternada vai implicar num IC que tem uma parcela contínua o Izão C mais uma parcela de pequenos sinais alternada IC-TIO se a gente aplica aqui a definição formal da curva exponencial que relaciona o VBE com o IC no TBJ e usando essa expressão completa tanto para o VBE quanto para o IC a gente pode abrir essa expressão para o seguinte a corrente no coletor vai ser descrita então pelo produto das exponenciais aqui quando eu aplico propriedade de exponencial então o IC completo vai ser Iz que multiplica e elevado a Vzão BE sobre VT vezes e elevado a VBE-TIO que é a parcela de pequenos sinais sobre VT então a gente tem esse produto isso aqui até então é um modelo não linear a gente tem uma exponencial relacionando tensão e corrente e um produto aqui de variáveis então o que eu preciso agora é de uma linearização da expressão exponencial para poder obter um modelo linear de circuito então para isso eu vou lançar a mão aqui nesse caso de uma aproximação pela série de Taylor-McLawrin da função exponencial que ela dita o seguinte o e elevado a x pode ser aproximado pelo somatório de x elevado a k sobre k fatorial então a gente tem aqui um polinômio que tem um somatório infinito uma série que vai aproximar quando k tender a infinito o e elevado a x aqui pelo somatório desses termos uma coisa que a gente pode ver aqui nessa série é que os coeficientes do denominador eles crescem muito rápido na medida em que o k tende a infinito por causa do fatorial então por isso se a gente quiser aproximar esse exponencial por uma reta o que a gente pode fazer é truncar a série para termos maiores ou iguais a 2 e aí a gente vai estar eliminando os termos não lineares e ficando com uma equação de reta para aproximar o e elevado a x 1 mais x então quando a gente faz essa aproximação pela série truncada vai retornar para a gente a equação de uma reta o e elevado a x igual a 1 mais x que quando eu substituo na equação da corrente do coletor no qual o x aqui representa a razão vb et e o sobre vt vai retornar para a gente então que a aproximação da corrente do coletor também é uma função linear ou seja, de primeiro grau lá da tensão vb etil então quando a gente queria encontrar um ic como um somatório entre uma parcela de grandes sinais que é o isão c mais a parcela de pequenos sinais que é o ic etil então a gente vê claramente aqui que essa parcela de pequenos sinais da corrente do tbj que é o ic etil ela é simplesmente gm vezes vb então isso sai da equação da corrente aqui e aqui tem uma condição que a gente chama de condição de pequenos sinais é que a amplitude do vb etil seja muito menor que o vt para essa aproximação da série truncada ser suficientemente boa então esse é o processo de linearização da expressão então a gente encontrou agora as duas parcelas a parcela contínua da análise cc ou de grandes sinais e a parcela alternada da análise de pequenos sinais então o resumo dessa derivação matemática é o seguinte aplicamos um vb e igual um vb mais um vb etil e implicou num z igual a isão c mais ic etil então no qual o ic etil a gente demonstrou que é gm vb etil e a gente pode relacionar já que isso é igual a β e b então isso funciona para pequenos sinais também então o ib etil vai ser gm sobre β vezes vb etil então resumindo para o modelo de pequenos sinais a corrente de coletor pode ser descrita por uma parcela média e de pequenos sinais então onde a parcela média aqui é o isão c e a parcela de pequenos sinais é o ic etil lembrando que o isão c altera o valor numérico do gm então a relação aqui da transcondutância que relaciona as pequenas variações na tensão vbe com as variações causadas na corrente do coletor essas duas equações aqui para a corrente de pequenos sinais no coletor e na base elas sugerem para a gente um modelo linear de circuito desta forma aí esse modelo aqui a gente dá o nome de modelo π de pequenos sinais do TBJ e eu estou fazendo uma mudança de nomenclatura aqui que é usual nesse tipo de modelo onde a tensão vbe de pequenos sinais é chamada simplesmente de vπ etil então vπ aqui é a tensão de pequenos sinais entre base e emissor para indicar que se trata aqui do modelo π e a resistência de pequenos sinais vista entre base e emissor também é chamada de rπ e ela vai ter um valor numérico de β sobre gm ou se quisermos reescrever em função da própria corrente da solução CC da base vale c igual a β e b então a gente pode reescrever rπ como vt sobre b então essa é a derivação desse modelo linear de circuitos a gente pode retornar aqui então um resumo desse modelo e mostrar ele o mais completo possível onde a gente insere outros efeitos que tem no transistor com a inclusão do efeito early por exemplo e aí esse modelo do tipo π vai cair dessa forma a gente tem um RO aqui que serve para modelar a impedância finita de saída do TBJ então é como se fosse a resistência de Norton lá da fonte controlada e o seu valor numérico é VA que é a tensão do efeito early dividido por IC então o efeito early serve para modelar essa pequena dependência que existe da corrente de coletor com a própria tensão entre coletor e emissor então a gente modela isso resistivamente em alguns casos pode ser mais conveniente usar um outro modelo cujas equações resultantes serão equivalentes e resultarão numa análise A idêntica esse modelo a gente chama de modelo T também estou mostrando aqui ele é uma modificação com relação ao terminal que é considerado comum que no modelo π é o emissor e aqui nesse caso é a base e aí a gente tem uma outra resistência aqui que é o RE que serve para modelar então qual é a resistência vista nesse modelo T entre base e emissor então ela é numericamente diferente da RP para que as equações se mantenham idênticas entre dois modelos então a gente tem as relações aqui o RP beta sobre GM ou o VT sobre IB onde é o ponto de operação que está representado pelo IB que está relacionado ao IC pelo beta e a gente tem o RE para o modelo T que é a alfa sobre GM a gente consegue mostrar isso também pelas relações de corrente do TBJ que vai dar VT sobre IE o IE aqui de novo é o ponto de operação dado pela corrente de emissor que também está relacionada à corrente de coletor e a gente tem lá a definição da nossa transcondutância de pequenos sinais que é o GM igual a IC sobre VT também dependente do ponto de operação selecionado para o TBJ então esses aqui são os modelos para o TBJ do tipo NPN a gente poderia fazer a mesma coisa para o TBJ do tipo PNP e aí a gente obteria um modelo que é dual ao modelo do NPN então a gente tem a inversão do VP e a inversão da corrente lá no coletor então a corrente agora sai pelo coletor isso serve tanto para o modelo π quanto para o modelo T na verdade se a gente vir aqui que a gente consegue inverter o VP no modelo a gente também pode inverter a fonte de corrente e aí os dois modelos ficam idênticos tanto para o NPN quanto para o PNP então esses são os modelos de pequenos sinais para o TBJ tanto o NPN quanto o PNP a gente pode falar então como é que é a análise em corrente alternada ou seja, de pequenos sinais empregando o TBJ e aqui eu tenho um amplificador transistorizado do tipo emissor comum a gente vai entender porque ele chama emissor comum e eu estou usando a polarização mais simples que a gente viu que é por fonte de corrente e aí conforme a gente viu na última aula a análise CC é aquilo que a gente também chamou de análise de grandes sinais ou análise das variáveis médias ela vai calcular o ponto de operação de determinado esquema de polarização do TBJ igual esse que está mostrado aqui por outro lado a gente tem o que a gente vai chamar de análise CA que também é a chamada de análise de pequenos sinais ou análise das variáveis puramente alternadas de pequena amplitude que calcula o circuito equivalente de pequenos sinais do TBJ linearizado em torno daquele ponto de operação que você calculou então o que a gente está propondo aqui é o uso do princípio da superposição a gente tem uma análise completa do circuito que é uma combinação da análise CC de grandes sinais com a análise CA de pequenos sinais e aí a gente precisa então agora transpor esse circuito para o seu equivalente CA e quais são as considerações que a gente faz no equivalente CA? então a gente faz o seguinte primeiro a gente vai calar as fontes CC já que a gente está em uma análise CA no princípio da superposição a gente vai calar as fontes da análise CC então isso significa que as correntes viram circuitos abertos as correntes contínuas igual a fonte ICC e as tensões viram curtos circuitos no caso aqui o VCC tanto positivo quanto negativo eles vão virar terra porque a gente tem essas fontes então referenciadas para o terra então elas vão estar cortadas para o terra e por fim nesse circuito do amplificador completo aqui a gente tem alguns capacitores de acoplamento que eu estou indicando como capacitâncias infinitas então são capacitâncias muito grandes que a gente pode considerar como infinitas e aí essas capacitâncias em corrente contínua elas são circuitos abertos então na nossa análise CC o que resulta é aquele circuito que está lá na direita no entanto na análise CA como essas capacitâncias são muito grandes a impedância delas é muito baixa a gente pode aproximar então essas capacitâncias infinitas por curtos circuitos e aí é onde resulta esse circuito equivalente para a análise CA que eu estou mostrando aqui com o TBJ então as considerações são essas as fontes CC caladas significa tensão curtada e corrente aberta e os capacitores vão estar curtados na análise CA e o objetivo desses capacitores aqui é fazer esse acoplamento no regime CA ou seja, conectar aqui por exemplo a tensão de entrada VI à base do TBJ a tensão de saída VO ao coletor do TBJ nessa topologia específica dessa forma e aterrar aqui em pequenos sinais o emissor já que a fonte de corrente lá vai abrir na análise CA a fonte CC quem fornece um caminho de circulação para a corrente de base de coletor ou seja, para a corrente de emissor IE de pequenos sinais que é o IETIU é esse capacitor de acoplamento conectado ao emissor para o terra então a gente vê essa corrente aqui ela vai descer por esse capacitor na análise CA então é por isso que chama emissor comum porque o emissor vai estar aterrado através desse capacitor de acoplamento na análise CA então ele vai ser comum a entrada e a saída o próximo passo então do que a gente tem que fazer é a substituição do TBJ pelo seu modelo de pequenos sinais então aqui é exatamente isso que eu estou fazendo eu estou pegando nesse caso aqui específico eu escolhi o modelo π então a gente tem aqui o modelo de pequenos sinais do TBJ-NPN no caso o modelo π que tem os seus parâmetros de modelo de pequenos sinais que é o GM, que é IC sobre VT o RP, que é β sobre GM ou VT sobre IB e o RO, a resistência do efeito early que é o módulo do VA sobre o IC então todos esses três parâmetros dependem do ponto que esse transistor foi posto para operar lá pela análise CC e uma vez agora que a gente desenhou o circuito para análise de pequenos sinais então esse aqui é o equivalente completo CA já com o modelo do TBJ e a gente tem lá, por exemplo, os valores numéricos do nosso modelo de pequenos sinais a gente pode fazer um rearranjo do circuito para facilitar a nossa vida resolver esse circuito na forma de modelar ele como um amplificador mesmo e aqui a gente consegue ver que o rearranjo do circuito cai na forma de um amplificador de transcondutância a gente tem tensão de entrada e corrente de saída exatamente porque a gente modelou aqui o quê? a transcondutância do TBJ então esse aqui é o modelo de circuito CA equivalente que descreve o comportamento desse circuito transistorizado aqui da esquerda completo em torno do seu ponto de operação para essas pequenas variações de tensão e corrente no TBJ que é a nossa condição de pequenos sinais então as pequenas perturbações na tensão de entrada vão causar perturbações na tensão de saída que podem ser previstas por esse modelo de pequenos sinais aqui e aí o objetivo geralmente é a gente caracterizar esse amplificador com aqueles parâmetros que a gente já viu lá no capítulo 1 resistência de entrada que nesse caso é fácil da gente ver que vai ser o RB em paralelo com o RP a resistência de saída que nesse caso também é fácil ver já que é um amplificador de transcondutância que vai ser o RO em paralelo com o RC e a gente pode caracterizar também qual é o ganho de tensão desse amplificador de transcondutância que é quando eu faço a transformação de fonte de corrente para fonte de tensão aqui de Norton para TVNAM e aí a gente vai ver que eu vou ter um ganho AV0 em malha aberta menos GM vezes RO porque a corrente desce aqui pelo coletor então o menos sai daí a gente também consegue ver nesse modelo porque a gente chama de emissor comum novamente a gente vê que o terminal de emissor está aterrado tanto visto para a entrada quanto visto para a saída então ele é o terminal comum da entrada e da saída aqui então o objetivo da análise de pequenos sinais do equivalente CA é obter esses parâmetros do seu amplificador aqui para caracterizar ele como um bloco funcional tal qual um daqueles que a gente viu lá no capítulo 1 então a gente falou do TBJ aqui a gente pode falar agora do MOSFET então passando para o MOSFET a gente tem aqui de novo um circuito genérico com o MOSFET do tipo NMOS similar ao que eu fiz com o TBJ e algumas facilitações que o MOSFET dá para a gente por exemplo da corrente de gate ser nula e portanto o IS vai ser igual ao ID então a gente só vai ter a malha de dreno então a gente sabe que o MOSFET é modelado por um modelo quadrático então a equação da corrente de dreno ID é meio de KpW sobre L que multiplica VGS menos VTH ao quadrado onde o Kp é a transcondutância de processo que a gente chamou Mn vezes COX então rigorosamente esse é o modelo que descreve matematicamente a relação corrente de tensão no MOSFET e a gente tem de novo aqui o ponto de operação do transistor que é também resultado lá da análise CC que a gente viu na última aula e de novo a gente dá o nome aqui de ponto Q ponto Q essente e as coordenadas aqui para o MOSFET que é um modelo ID de VGS vai ser ISÃO D e VGS onde esse ISÃO D é simplesmente aplicando a curva da equação quadrática ao ponto Q então meio de KpW sobre L VOV ao quadrado onde o VOV inclusive está mostrado graficamente aqui é a sobrecarga, a tensão de sobrecarga VGS menos VTH o qual acima do VTH você está com o seu MOSFET polarizado aqui no VGS então graficamente ela é essa diferença que está no gráfico aqui então de novo a gente tem representado no ponto Q os valores médios em estado permanente e corrente contínua da polarização desse transistor corrente de dreno e tensão gate source de novo o que eu desejo saber aqui é como esse MOSFET se comporta no entorno desse ponto de operação e aí a transcondutância do MOSFET expressa exatamente como que variações na tensão de controle que no caso aqui é o VGS vai causar variações na corrente controlada que no caso é o ID e aí essa grandeza que a gente modela então e quantifica para o transistor na forma da transcondutância novamente com o objetivo de chegar no modelo de circuito para essas perturbações no entorno do Q então novamente a proposta aqui é aproximar essa curva pela reta tangente ao ponto Q no qual a inclinação dessa reta tangente é a transcondutância do MOSFET ou seja, o GM por definição é o DID DVGS aplicado ao ponto Q ou seja, a corrente visão D e tensão visão GS então a gente pode derivar qual é o valor numérico dessa relação também aplicando essa derivada na equação do MOSFET então essa derivada DID DVGS aplicado lá à equação do MOSFET então a gente aplica a regra da cadeia aqui que a gente tem função de função vai dar KPW sobre L que multiplica VGS menos VTH que é o nosso VOV e aí eu preciso agora aplicar o ponto de operação visão D visão GS nessa derivada e vai me retornar o valor numérico e a gente vê que vai dar KPW sobre L vezes o visão OV que é a tensão de sobrecarga aplicada a esse MOSFET no ponto de operação dele aqui então essa é a transcondutância do MOSFET comparando essa expressão que aparece aqui com a expressão da corrente média lá no ponto de operação o visão D a gente consegue ver que a transcondutância pode ser escrita como 2isão D sobre Vsão OV é só a gente comparar as equações aqui que a gente consegue ver que dá isso então essa é uma das formas de expressar numericamente a transcondutância do MOSFET no caso aqui o GM 2ID sobre VOV nesse ponto Q e aí essa é a inclinação fisicamente aqui a inclinação da reta tangente ao ponto Q na curva do MOSFET novamente a gente pode ver a influência do ponto de operação nos mais diversos valores de transcondutância que o MOSFET pode estar assumindo de novo a gente tem um ponto Q1 caracterizado por uma corrente isão D1 e uma tensão VGS1 aplicado lá entre gate source isso aí vai implicar um ponto de operação Q1 e a gente tem um ponto de operação Q2 onde eu tenho de novo uma tensão VGS2 que implica numa tensão de sobrecarga VOV2 que vai dar uma corrente ID2 lá que é meio de KpW sobre L VOV2 ao quadrado então são dois pontos distintos de operação que tem também aqui inclinações distintas então GM1 2ID1 sobre VOV1 e o GM2 2ID2 sobre VOV2 e aí de novo a gente consegue ver graficamente o ID1 é maior do que o ID2 portanto o GM2 vai ser menor do que o GM1 a gente tem uma transcondutância do MOSFET maior ou seja, uma inclinação maior dessa reta em torno do ponto Q1 exatamente porque a corrente de operação nesse ponto assim como o VGS e assim como o VOV são maiores do que no ponto Q2 e aí a gente vê que o valor da transcondutância depende do ponto que você está operando o MOSFET então o conceito é similar ao que acontece lá no TBJ significado gráfico da transcondutância então a inclinação da reta tangente e fica fácil a gente ver quando ela é maior ou menor dependendo do ponto que você está operando o seu dispositivo e aí essa equação da transcondutância ela tem algumas formas de você expressar o valor eu expressei pelo valor mais compacto 2ID sobre VOV mas tem outras formas de expressar a gente derivou o valor KpW sobre L VGS menos VTH a gente poderia estar reescrevendo isso como KpW sobre L vezes VOV simplesmente que é o VGS menos VTH ou comparando com a corrente ID a gente vê que também pode ser escrito como 2ID sobre VOV ou se eu quiser escrever em função somente do ID e não do VOV é só eu aplicar aqui a propriedade que o VOV pode ser escrito como raiz de 2ID sobre KpW sobre L e aí vai aparecer para mim que o GM é raiz de 2 KpW sobre L vezes ID então são formas diferentes de expressar numericamente o GM todas elas são equivalentes por quê? porque elas estão relacionadas pelo modelo quadrático do próprio MOSFET todas elas têm uma relação de proporcionalidade tanto com o ID quanto com o VOV pelas diversas expressões aqui a gente pode ver que guardados os parâmetros dimensionais e construtivos do MOSFET ou seja, W, L, Kp e o VTH a gente vê que o GM é diretamente proporcional à raiz da corrente de drenha no isão D no ponto de operação e também diretamente proporcional à tensão de sobrecarga aplicada VOV então essas expressões permitem que a gente faça esse tipo de inferência aqui e aí a gente pode de novo partir para a modelagem de um circuito de pequenos sinais para o MOSFET então de novo o que eu tenho aqui uma aplicação de uma tensão entre gate e source que contém uma parcela de pequenos sinais VGS-TIL e uma parcela contínua lá do ponto de operação VGS-GS então de novo o conceito da transcondutância representado graficamente com uma reta vermelha tangente ao ponto de operação Q cuja inclinação é GM2ID sobre VOV nesse ponto de operação aqui e aí a ideia da operação em pequenos sinais de novo é tal que uma vez polarizado o transistor nesse ponto Q se a gente imaginar que em torno da tensão VGS-GS a gente aplica um sinal de pequena amplitude VGS-TIL quando a gente reflete isso na reta tangente a gente vê uma corrente de dreno também de pequenos sinais e DETIL que é resultado dessa reflexão na transcondutância então uma pequena alteração de tensão causa uma alteração de corrente então escrevendo esse conceito de novo matematicamente a gente tem um VGS-TIL que é uma parcela contínua VGS-GS mais uma parcela de pequenos sinais VGS-TIL vai implicar em uma corrente ID igual a uma parcela contínua ISD mais uma parcela de pequenos sinais ID-TIL e a gente quer expressar numericamente quem é o ID-TIL aqui nesse modelo do MOSFET a gente consegue jogar essa corrente na equação quadrática do MOSFET então quando eu jogo VGS igual a VGS-GS mais VGS-TIL aparece essa expressão que quando a gente abre essa expressão abrindo o quadrado dela aqui ela estica dessa forma então essa abertura da expressão mostra pra gente que aparece um termo VGS-TIL ao quadrado somado a um termo onde a gente tem 2 vezes VOV que é VGS menos VTH no ponto de operação vezes o VGS-TIL mais um termo aqui que só tem valores contínuos, constantes então todas as letras maiúsculas VGS ao quadrado menos 2VGS vezes VTH mais VTH ao quadrado que é um produto notável que a gente consegue escrever como simplesmente o VOV ao quadrado a gente consegue ver que isso aqui é VGS menos VTH ao quadrado então agora pra fazer a parte da linearização onde a gente quer obter então um modelo linear a gente tem que eliminar os termos não lineares e a gente vê que o único termo não linear aqui com relação a parcela de pequenos sinais é o VGS ao quadrado então a gente pode eliminar esse termo se a gente considerar que ele é muito menor em amplitude do que 2VOV o VGS ao quadrado de pequenos sinais é praticamente nulo e é essa aproximação que a gente está fazendo na linearização e daí o que sobra pra gente é uma expressão bastante simplificada que é a nossa aproximação de pequenos sinais ou seja, a linearização da expressão da corrente pra separar o termo médio do termo de pequenos sinais ou de corrente alternada ID-TIL e aí a gente cai nisso daqui a gente vê que o ID está sendo aproximado na linearização por meio de KpW sobre L vezes 2VOV vezes o VGS-TIL mais o VOV ao quadrado que se a gente abre essa expressão de novo a gente vê que tem o ID-TIL que é a parcela KpW sobre LVOV vezes VGS-TIL e o ISão D que é meio de KpW sobre L vezes VOV ao quadrado é a sua corrente no ponto de operação então a gente conseguiu fazer aqui a decomposição da parcela contínua da parcela alternada da parcela de grandes sinais da parcela de pequenos sinais e a gente vê aqui o que está multiplicando aqui o VGS-TIL é o nosso GM então a gente tem uma expressão do tipo ID-TIL é igual a GM VGS-TIL na condição de pequenos sinais que é a amplitude do VGS-TIL muito menor que 2VOV e aí novamente como a gente fez com o TBJ essa equação é que ela sugere um modelo equivalente de circuito de pequenos sinais para o MOSFET então resumindo o que nós temos para o modelo de pequenos sinais é que uma corrente de dreno pode ser descrita pela parcela contínua e alternada dado uma tensão aplicada que também tem uma parcela contínua e alternada e a gente mostrou que o ID-TIL então a parcela de pequenos sinais vai ser GM x VGS-TIL onde o GM pode ser escrito por uma daquelas formas que eu mostrei uma das três formas que estão postas aqui e aí isso sugere o seguinte modelo simplificado de pequenos sinais a gente tem uma tensão entre gate e source de pequenos sinais VGS-TIL que implica numa corrente de dreno GM x VGS-TIL então a representação como uma fonte de corrente controlada por tensão e a gente vê que a porta isolada do MOSFET se mantém não tem nenhuma corrente que entra no gate isso não sai a hora nenhuma do modelo e aí de novo a gente pode mostrar o modelo mais completo para esse MOSFET do tipo NMOS onde a gente inclui aqui o efeito de modulação do comprimento do canal que também é uma forma de você representar essa resistência finita de saída do transistor a resistência de Norton lá a dependência que tem da corrente de dreno com a tensão entre dreno e source e aí o modelo completo fica alguma coisa desse tipo onde aparece o RO igual a 1 sobre λ e D onde λ é o parâmetro de modulação do comprimento do canal então a esse modelo a gente também dá o nome de modelo π novamente em alguns casos pode ser mais conveniente o emprego de um modelo do tipo T que eu estou mostrando aqui esse modelo do tipo T é exatamente igual topologicamente com o do TBJ o que muda é que a resistência entre gate e source ela tem que ser um valor numérico de 1 sobre GM já que a corrente que está descendo pelo dreno é GM vezes VGS então para a corrente de gate ser nula e manter as equações que funcionam no MOSFET a gente tem que ter uma resistência 1 sobre GM de forma que a corrente Ix que desce aqui pelo source é igual a corrente que desce pelo dreno então essa é uma modificação que a gente faz no modelo para ele ficar compatível com o MOSFET especificamente e aí os parâmetros desse modelo a transcondutância de pequenos sinais a gente mostrou várias expressões para elas que estão postas aqui e o VOV que aparece nessas equações também é dependente do ponto de operação escolhido então é o VGS menos VTH no ponto de operação então esses são os modelos para o NMOS para o PMOS a gente teria modelos similares e doais e novamente quando a gente faz as considerações aqui a gente tem inversão das tensões e das correntes se a gente fizer a inversão de volta disso a gente consegue cair num modelo idêntico para o PMOS e para o NMOS então eles são equivalentes no fim das contas e aí de novo o objetivo desses modelos é você fazer a análise em corrente alternada de pequenos sinais com o MOSFET então aqui novamente eu mostro um amplificador com o esquema de polarização por fonte de corrente e é um amplificador do tipo source ou fonte comum que a gente chama e novamente a gente tem aqui capacitores de acoplamento de valor de capacitância infinita que eu estou considerando, muito grande para a gente poder fazer o nosso equivalente CA e a gente viu o circuito na análise CC é quando a gente abre aqueles capacitores e considera as fontes contínuas e de novo o que a gente está propondo é o emprego do princípio da superposição a análise completa do circuito envolve a análise CC e a análise CA igual a gente mostrou para o TBJ e aí os princípios são os mesmos a gente tem um circuito equivalente de pequenos sinais que assume que as fontes CC estão caladas então a gente tem a nossa corrente DD como um circuito aberto a gente tem as nossas tensões VDD como curtos circuitos para o terra já que elas têm implícito aqui que o outro terminal delas está aterrado e a gente tem as capacitâncias infinitas que na análise CC são circuitos abertos já que o capacitor não passa a corrente contínua na análise CA aqui eles são curtos circuitos e aí esse circuito aqui vai poder representar o comportamento do amplificador em torno do ponto de operação desse MOSFET novamente a gente vê o objetivo das capacitâncias de acoplamento conectar o gate à tensão de entrada VI conectar o dreno à tensão de saída VO do amplificador e conectar o source ao terra e é por isso que chama source comum é o capacitor de acoplamento que está conectado ao source que está fornecendo um caminho de circulação para a corrente IS-Til que é a corrente de source em pequenos sinais para ela ser igual ao ID-Til então a corrente desce pelo MOSFET e desce para o terra em regime CA ou de pequenos sinais através desse capacitor de acoplamento e aí a gente faz de novo a troca do componente pelo modelo dele aqui no caso de novo eu estou empregando o modelo PI para o MOSFET do tipo NMOS que tem parâmetros GM que podem ser descritos por 2ID sobre VOV ou KpW sobre L vezes VOV ou a expressão da raiz que a gente já mostrou também e a resistência finita de saída que é RO que tem relação com a modulação do comprimento do canal então 1 sobre λID e aí de novo a gente pode propor um rearranjo desse circuito na forma de um amplificador de transcondutâncias onde está aqui o nosso modelo de pequenos sinais do MOSFET dentro desse modelo do amplificador cujo objetivo novamente é caracterizar as propriedades desse amplificador então aqui especificamente nesse circuito a gente consegue ver que a resistência de entrada vai ser simplesmente o RG já que a impedância da porta aqui é infinita a gente tem a resistência de saída vai ser o paralelo do RO com o RD e o ganho de tensão se a gente fizer de novo a troca de fontes aqui vai ser menos GM vezes RO então bastante similar ao que acontece no TBJ então o comportamento em pequenos sinais desse amplificador desenhado aqui na esquerda vai ser descrito em pequenos sinais por esse modelo equivalente de amplificador aqui que no caso é um amplificador de transcondutância que pode ser convertido em um amplificador de tensão fazendo aqui transformação de fonte novamente então a gente pode resumir quais são os passos de análise de circuitos transistorizados com o TBJ ou com o MOSFET a gente viu que são análises bastante similares então primeiro a gente determina o ponto de operação que é a nossa análise CC onde a gente emprega um modelo de grandes sinais seja lá o exponencial ou tensão VBE constante ou para o MOSFET modelo quadrático que é o que geralmente a gente faz a gente mostrou na aula de simulação e aí isso permite a gente encontrar o IC ou o ID no TBJ ou no MOSFET e isso caracteriza todos os parâmetros que a gente precisa para o cálculo do ponto de operação segundo passo então calcular os parâmetros do modelo de pequenos sinais tipo o GM o RP o RE o RO para ambos os tipos de transistores aqui TBJ ou MOSFET e esses valores numéricos desses parâmetros dependem da sua análise CC por isso que ela é prévia aí o terceiro passo é encontrar então o circuito equivalente para análise CA de pequenos sinais que a gente faz então eliminando calando aqui as fontes CC então fontes de corrente contínua vão ser circuitos abertos fontes de tensão contínua vão ser curtos circuitos e as capacitâncias lá grandes vão ser curtos circuitos porque a gente está considerando a impedância delas praticamente nula já que o C é grande aqui na expressão da impedância em seguida o que se faz é a substituição do TBJ ou do MOSFET por um dos seus modelos equivalentes de pequenos sinais que aqui eu desenhei o pi mas pode ser o modelo T quem vai ditar essa escolha geralmente é o circuito que você está avaliando em qual dos dois modelos vai ser mais fácil de analisar o circuito e aí por fim você vai pegar esse circuito equivalente CA em pequenos sinais e encontrar os parâmetros desejados lá do seu amplificador por exemplo resistência de entrada resistência de saída ganho de tensão ganho de corrente ou o próprio ganho de transcondutância ou ganho de transresistência dependendo aqui do modelo que você quer adotar para representar esse amplificador geralmente a gente adota um modelo de amplificador de tensão e a gente só tem que fazer então o equivalente entre transcondutância e tensão lá para a saída que é a transformação de Norton para TV nano então isso seria a análise completa CC e CA de um sistema que envolve um amplificador transistorizado seja com TBJ ou com MOSFET a gente vê que os passos são bastante similares então isso conclui a nossa aula sobre análise de pequenos sinais de TBJ e MOSFET isso aqui é bastante importante para você caracterizar amplificadores discretos e também integrados independente deles serem de um único estágio ou de vários estágios você pode aplicar esse processo aqui para N transistores que você tiver no seu circuito então muito obrigado e até a próxima e até a próxima